O peixe bramilado está em altão, cara. Ô, Vitor. Comi aquele peixe de coração. Deixa eu descer, Vitor. Deixa eu descer primeiro. Comi aquele peixe de coração. Comi aquele peixe. Está gravando já. Então vai, vai. E aí, ó. Não é a bilhete aí, ó. Não é a bilhete aí. Gostoso, gostoso. É, Vitor. Só vou, Vitor. Já vou. Mas só for um pouquinho, Vitor. Meu Deus. Não é a bilhete aí. O que é o que é o fã? Olha lá. Oi, Jesus, querido. Ai, se que eu fiz, Senhor. Olha aí. Fiquei muito preto assim. O que é? O que é? Oh, está de uma naca. Vai arrebentar, está a fã ali. É. Olha lá. Está fulgindo, está fulgindo. Mas tu não vai estar fã tudo. Rapaziada, não te falei. Cai, cai o fã aqui. Ei, que bem. Meu Deus. Que isso? Vai ficar maravilhosa, é? Meu Deus. Sala aí, Vitor. Solta rápido, solta rápido. E vai com paninha de carrafa agora. Rapidinho para soltar elas. Solta rápido, solta rápido. É. Meu Deus. Que benção, é? Mais de cinco? Ei, vamos coisar, senão vai morrer os peixinhos. Não morre, homem. Morre rapidinho. Estou de dedos longuinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.